Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na santa paz, é um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui as diferenças de lentes, as diferenças de câmera, para você saber o que esperar aqui do Mega Oreia, tá bom? Então vamos lá, vamos testar várias câmeras aqui. Vou falar todas as qualidades e todos os defeitos das câmeras, tá? Vamos começar com o vídeo número 1. Essa câmera aqui é uma câmera Canon de 57X, tá? Muito top essa câmera, esse aqui foi o primeiro scope cam que eu fiz. O que eu analiso? Eu tenho que colocar um alvo, por exemplo, geralmente uma latinha de cerveja, que é o mais fácil de você encontrar, eu tenho que ler pelo menos o que está escrito na latinha. E você precisa de uma luleta bacana. Coloquei a distância mais ou menos daqui lá, mais ou menos 20 jardas, está regulada aqui, e eu consigo ler certinho lá, ó, ó, bem simples de instalar. Ó, tá aqui, eu abro aqui, ela já começa, eu já vou colocar ela para filmar para vocês verem o que eu estou fazendo. Ó, tá ligado? Eu vou dar o zoom nela aqui. Ó, como clareou lá já. Ó, vou dar um zoom bem grande aqui, ó. Eu já consigo ler lá Petra, e consigo lá quase decifrar o Purmout, tá? O problema dessas câmeras aqui, dessas filmadoras, é que ela tem foco automático. Então ela fica bem legal aqui, se eu mexer nela aqui, ela desfoca, depois foca em volta. Então ela demora alguns segundos. Ó, vou armar ela só para vocês verem como o tranco dela atrapalha na focagem. Ó. Vocês estão vendo? Ela desfoca e demora para querer focar. Então essa aqui foi a primeira scope cam que eu fiz, tá? Bem bacana mesmo, bem fácil de utilizar. Vídeo número 2. Essa aqui é uma Bell Honey, ela tem infravermelho, tá? Bem bacana essa câmera aqui, a instalação dela é bem simples, muito fácil. Eu fiz essa adaptação aqui, ficou show de bola, mas é complicado também que ela desfoca também. Ó, tô filmando. Vou dar o zoom nela. Ó, ela focou, ficou show de bola, deixa eu alinhar aqui. Alinhado. Vamos ver se a gente consegue ler lá o nome da cerveja. Ó lá, consegui ler o nome da cerveja, tá vendo? Ó lá, Petra. Eu não consigo ler lá o puro malte, tá? Problema dessa câmera. É uma câmera cara, uma filmadora cara e ela sensível. Se eu bater aqui, ela pode quebrar. Então, uma coisa também que não dá para usar no mato, tá? Então tem que ser uma coisa bem estável que eu estou fazendo aqui para vocês. Mas funciona, tá bom? Agora vamos mostrar essa daqui que eu já fiz um vídeo como montar para vocês, ó. Fácil de instalar. Ela tem uma tela aqui de duas polegadas, se eu não me engano. Vamos ligar ela. Ela está com essa cor avermelhada porque ela está sem filtro IR, tá? Porque ela foi feita realmente para tirar de noite. Mas vocês podem ver lá que pelo menos aqui eu consigo ler o Petra lá. Não consigo ler o puro malte. É uma câmera que eu consigo fazer disparos tranquilamente à noite aqui, só olhando a câmera, tá? Ó, só para vocês verem aqui, ela não dá oscilação não. Está filmando, né? Está vendo? Ela não treme nem nada. Muito bacana essa câmera. Então essa aqui é a Eken. Agora vamos ao teste final. Ó, a vantagem do Mega Oreia aqui, que é muito fácil de instalar. Esse sistema de rosca 5 é muito bom. A vantagem do Mega Oreia é o seguinte. O Mega Oreia já tem um retículo lá dentro, um crosshair, que você consegue alinhar com o retículo da luneta, tá? Então vamos ligar aqui para a gente ver isso na prática. Acontece o seguinte. Fica ali o retículo para você ver, mas na filmagem não fica. Então eu consigo ver aqui, mas vocês não vão ver, tá? Vou só para mim ajeitar lá, ó. Vamos ver depois da hora de jogar no computador, ver se a imagem vai ficar nítida, né? Porque a lente é de 3 Mega. A lente aqui é de 3 Mega. Às vezes para mim, para a tela se ele é pequena, eu não consigo ler lá o Petra. Mas, às vezes, no arco de jogo com o computador, a lente dá uma qualidade melhor. Ó, pessoal, eu vou mirar lá na lata, lá, tá? Pelo menos eu sei onde está pegando. Vamos lá, vamos mirar na lata lá. Para cima da latinha de cerveja. Vamos ver se está pegando legal. O LCD é muito pequenininho. Também indo para cima da latinha de cerveja. Pessoal, aquela chapa lá é uma chapa de 2,5mm. Eu não furo a face, não. Esse chumbo aqui é o chumbo estrela de prata de ponto 9. Vou tentar filmar aqui para vocês como que é a tela de LCD. Ó, essa imagem que eu estou vendo. Quer ver só? Vou tentar mostrar lá o Petra. Ó. Eu não consigo ler o Petra lá, está vendo? Ó. Eu não consigo ler o Petra lá. Então, é a tela de LCD. Que eu acho que não tem qualidade. Porque depois que você não jogar no computador, a gente vai ver. E eu posso tentar mexer ali, ó. E não está ruim, ó. Estou vendo o retículo legal. Poderia ter colocado uma tela de LCD melhor, tá? Não é fácil você regular isso aqui, não. Mas, vamos ver o agrupamento lá, tá? E vou deixar a câmera aqui tudo prontinho. Para a gente voltar à noite aqui e fazer as filmagens na mesma distância. Bom, a gente vai fazer o teste noturno aqui. O Cresinho vai atirar porque eu não consegui enxergar. Vou tentar mostrar para vocês lá o breu que é lá. Eu vou baixar a luz, ó. Você não enxerga nada. Só enxerga se eu colocar aqui, ó. Olha lá, ó. Está vendo? E aí, o Cresinho está aí. Está filmando, Cresinho, isso aí? Tá, está filmando. Tá, eu vou apagar a luz aqui, tá? Uhum. E aí, você me mete bronca lá. Vê se você acerta a latinha. Acertou. Acertou? Acertou. É. Dá uma hora e depois atira no negócio lá. Acertou? Acertou. Deixa o pai tentar. Domingo aqui porque... Eu não consegui enxergar. Você ia dar melhor de zoio aqui, ó. Rapaz, é difícil de ver esse negócio aqui, hein, filho? Uhum. Eu acho que eu não acertei foi a nada. Vou mirar no pé do tripé lá. Aham. Aham. Ih, acertei. Agora acertei mesmo. Acertou? Acertei. Ah, acertou de novo. Mais um. Acertou, né? Só pelo barulho, né? Aí, de noite, tinha mais fácil que ver. Você achou mais fácil ver de noite? Não, acho que mais fácil. Ó, lá no coisa, naquela chapa de ferro, tá vendo? Vê se você faz um agrupamento lá, tá vendo? Vê se você faz um agrupamento lá. Pegou perto? Pegou do lado. Pegou do lado, ó, que foi um bach? PIão do lado. Pegou do lado. Pegou do lado. Pegou do lado. Pegou do lado. Eu tenho que ver a faísca ali, dá pra ter pra ver a faísca. Mas tá fazendo uma rodinha lá? Tá ficando bem agrupado? Tá espalhando um chumbo. Tá uma rodinha ali. Mostra pra mim o que você fez aí. Eu fiquei aqui. Mas isso aí foi os seus tiros? Foi os seus tiros. Você não lembra onde você atirou? Aqui. Foi aí? Tudo aqui. Tá, e na latinha? Nossa, tava aqui ó, uma surpresa. Não, mas ele dormia lá, senão não consigo. Tinha duas latinhas aí? Tinha duas, você não colocou duas? Não, só tinha colocado um. Mas tá bom, acho que eu vou colocou. E ali, os alvos, né? Ah, beleza. O agrupamento foi esse aqui que você fez? Foi. Tá bom. Beleza. Tem um negócio aqui. Tá ligado. Oi? Vem cá, preciso mesmo. Tá escuro aí. Senão os caras não vai acreditar que tá escuro. Não. Ah. Não falei com você que nem só eu que tô apanhando aí. Aí, agora eu achei. A porta lá, agora eu achei. A porta lá, agora eu achei. Vai bom, né? Tá agrupando? Tá. Tá? Tá. Quando você atira, fica uma mancha preta no metal. Ela vai fazendo uma mancha preta no metal. Eu não estava aqui. Falei, cara. O Crescinho tá acertando tudo. Não acerta bosta, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.